Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser muito, muito legal que eu vou postar pra vocês o meu jantar de segunda a sexta-feira esse é um tipo de vídeo que eu sei que vocês estão gostando assim muito que eu mostro pra vocês assim um jeito muito simples, sabe? bem refeição no dia a dia mesmo e eu já gravei do meu café da manhã, do almoço, vou gravar do jantar, né? vou postar agora aqui pra vocês o legal desse vídeo de hoje, gente, tem opção pra religião que você não quer comer comida de verdade sabe? comida, arroz, feijão, você quer? tipo, é um lanche, eu preparei um lanche assim, muito gostoso ai, tem uma lasanha de berinjela sabe aquele dia que você tá com vontade de comer uma besteirinha? nesse dia, tipo, você tá com vontade de comer uma besteirinha mas, poxa, eu não queria chutar o bound, né? é um pouco de tudo, assim, é isso que eu costumo fazer no meu dia a dia gravei tudo e agora vou postar pra vocês bom, então agora, bora lá conferir essas opções de jantar bora conferir pra fazer o lanchinho, eu tô com vontade de colocar um ovo também então eu coloquei, tô fazendo um ovo frito aqui frito, modo de dizer, né? porque a minha frigideira é antiaderente eu coloquei uma gotinha, muito, muito, muito gotinha do óleo de coco e tô fazendo ele assim, bem pouquinho mesmo fogo baixo, virado dos dois lados esse vai ser meu ovinho aí, como eu falei, eu tinha esse frango desfiado já, temperado, no freezer coloquei fatia de queijo mesmo queijo do café da manhã queijo Minas Padrão aqui no pãozinho vou esperar o queijo derreter e quero que o pão também dê uma douradinha coloquei aqui na airfryer eu tenho aqui em casa, ó, esse ketchup aqui que é zero açúcar e essa... que que é isso? ah, é um molho cremoso à base de vegetais com alho hum, colocar um pouquinho gente, esse negócio aqui é saudável mas não é porque é saudável que pode colocar um monte, né? vou colocar bem pouquinho só pra dar um gostinho mesmo no meu sanduíche então, ó, vou montar aqui o sanduíche então aqui tá o pãozinho é... o queijo o frango acabei de colocar o ovinho frito coloquei aqui no pão um pouquinho do ketchup não coloquei aquele outro molhinho porque eu não queria sair de jeito nenhum ai eu desisti acabei de montar aqui o lanchinho olha que maravilhoso muito, muito... ai muito incrível gente, muito maravilhoso uma opção de jantar super legal quando dá vontade de comer comida e a refeição completa carboidrato do pãozinho proteína do ovo, do frango, do queijinho e é isso, gente coloquei um ketchup, sem exagero e... maravilhoso um sandubinha mais do que perfeito amei vou jantar agora tô fazendo um ovinho frito esse ovo frito é com pinguinho de óleo de coco que a minha frigideira é antiaderente então toca um pouquinho já dá então vou virar aqui dos dois lados e vai tá prontinho meu jantarzinho aqui, ó que maravilhoso ovinho batata doce vagem a meu gelózinho e abóbora praticamente igual o almoço, né gente praticamente igual só o almoço é frango e agora aqui é um ovinho vou comer que tô com muita fome Jesus amado pode colocar? pode vai ter isso com os pimentões coloca tudo e deixa eu fazer aquele molho, né então tiver aquele molho aí pega e coloca o peixe dele e dá só um choque que ele vai ficar bom porque o peixe dele não precisa não precisa, é rapidinho, né se deixar muito ele se desmacha então aqui vai ficar vai virar um próprio molhinho, né isso aí depois coloca o leite de coco quando já estiver bom coloca o leite de coco e o cheiro verde fechou vai ficar bom, né legal então na hora que tiver tudo bem manchadinho vai acrescentar o leite de coco e coisa de 5 minutinhos ah, o peixe eu quero ele inteiro mesmo não quero que corte e aí é isso, gente aí depois é só comer isso aí e eu já vou almoçar e é igual o almoço arroz, feijão, berinjela chuchu e o peixinho e esse aqui, ó jantarzinho igualzinho do almoço no meu jantar tem carboidrato porque eu vou ter reserva de energia pro dia seguinte quando eu for treinar eu tenho essa estratégia de comer carboidrato a noite pra me dar energia no treino de manhã tô preparando agora meu jantarzinho então eu tô fazendo aqui um molhinho eu usei leite vegetal de amêndoas piquei tomate coloquei curry tá fervendo aqui porque já já eu vou colocar o frango o frango eu já grelhei aqui na frigideira vou colocar esse franguinho aqui e aí depois eu vou acrescentar esse macarrãozinho de abobrinha já cozinhei aqui o macarrão eu fiz o macarrãozinho com esse aparelhinho aqui que chama espirale que corta em formato de macarrão e já fica muito muito bom meu jantarzinho ó eu usei esse leite vegetal aqui de a tal da castanha o que que ele é? ah de castanha bom e aí a quantidade foi tudo no olhômetro gente joguei aqui fui vendo e tal e é isso maravilhoso o jantar gostoso bom acabei de colocar o franguinho aqui no molho coloquei também o macarrãozinho de abobrinha vou deixar tudo aqui né e eu quero que o molho fique mais consistente sabe eu vou deixar aí na hora que eu ver que ele tá mais consistente mais cremosinho aí eu vou desligar o fogo e aqui também é olhar sabe deixa eu ver deixa eu fazer um teste ó tá quase tá quase eu quero que ele fique mais cremosinho fogo médio e é isso bom tá prontinho gente nossa tá com uma cara muito 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 boa é essa mistureba assim gente eu não sei direito o que é pode ser uma sopinha pode ser um um macarrão enfim só sei que tá muito muito bom e agora eu vou jantar essa misturinha incrível low carb mega mega incrível e hoje eu vou passar pra vocês a deliciosa receita de lasanha de berinjela então pra fazer a receita é só usar a carne moída eu usei o patinho moído é só usar também a berinjela crua colocar o azeite de oliva orégano mais um pouquinho da carne moída requeijão e fatias de queijo mozzarela é só levar no forno agora 200 graus a 40 minutos e tá prontinha essa receita incrível essas são as opções aqui das minhas refeições de segunda a sexta-feira espero muito muito que vocês tenham gostado sabe escreve aqui pra mim se vocês gostam desse tipo de vídeo porque aí é o retorno assim que eu tenho de vocês aqui no canal eu posto as coisas de acordo com as coisas assim que vocês gostam e segue também no instagram rica com k.olive com dois l's vamos agora 300 mil inscritos então é muito muito importante assim você ajuda a chegar nessa meta 300 mil compartilhando o vídeo com os amigos indica o canal pros amigos sabe é que eu amo falar de vida saudável sem neura deixa seu like também aqui nesse vídeo tá e é isso gente um beijo imenso eu vejo vocês no próximo vídeo tchau